Bom dia, bom dia de hoje, né? Bem rapidinho, chuva, frio de novo. A gente tá no Paraná, imagina lá no sul, né gente, tá? Quando em sul, a gente tem notado aí tanto a Guaíba como a Pampa, né? Comentando do todo mundo agora, ou todo mundo, muitos políticos, vamos chamar assim, querem impeachment do prefeito de Porto Alegre, querem tirar o prefeito de Porto Alegre, gente, do que a gente tem acompanhado dos bastidores lá no Rio Grande do Sul, o cara é um dos poucos que tá botando, que nem falo, o pé no bairro, né? E na água, e fala pouco e faz muito, né? E outra curiosidade, acho que vale o registro aqui do nosso Bom Dia, pra nós que empreendemos, produzimos, tentando pagar imposto, é, o outro registro é, a gente não foi sem Porto Alegre, né? 400 municípios do Rio Grande do Sul tiveram problemas, tá? E a questão do muro ali, o muro envolve o DIC, né? Não só a Guaíba, como a região metropolitana, ali, Canoas também, tá? Então, fazer ele em ato de politicagem, né? Nesse momento aí, é complicado, gente. É, no mínimo, frustrante, né? Frustrante, frustrante mesmo, tá? Então, fica esse registro aí, pra quem quer tirar o prefeito de Porto Alegre, quando é aí, gente, né? Tá, então tem que tirar o prefeito de 400 municípios gaúchos, eu acho que, não sei que partido que ele é, tá? Não sei, isso é muito importante o detalhe, não tem nem noção, mas eu vejo um pouco de falta de foco, né? Nesse momento tão importante que o pessoal precisa, ainda mais no dia de ontem, de novo tiveram cheias em Porto Alegre, tiveram cenas de resgate praticamente ao vivo nas redes sociais, algo assim que a gente não quer pra ninguém, realmente, tá? Então, fica o nosso registro aí, menos politicagem e mais ação, mais resultado, ainda mais pro Rio Grande Amado, que tá precisando tanto, que Deus nos abençoe nesses desafios aí.